Com vocês, Vera Louca! Eu não quero falar de amor Eu não quero falar de política Muito menos falar de mim Ou de outras coisas que lembrem outras coisas Tem um quadro sendo meio doado Tem um time sendo derrotado Uma mina sendo tatuada E um moleque é o primeiro palco Eu não quero citar os meus ídolos Eu não quero engolir as minhas mães Muito menos citar Shakespeare Só pra dizer que eu tô lendo essa voz Tem um carro sendo rodado E uma bela paisagem do outro lado Uma casa sendo vendida E uma velha no fim de uma vida A vida é de graça Tem gente que paga pra viver Espero não atacar O dinheiro e a saúde A raça do pé Eu não quero sentir saudade Eu não quero ligar a perder Pra viver Se eu pudesse inventar o idioma Quem sabe eu entendo você Tenho um relógio parado na praça E chafarista é para 15 anos O teatro de lua E o palhaço é você A vida é de graça Tem gente que paga pra viver Espero pra acabar Com dinheiro e saúde A raça do pé Tem um soldado jogando no piso E um carinhão recolhendo o lixo Em um trânsito caótico no fim da tarde Como tocar de um cabelo De um pés de branco Há crianças brincando no pátio da escola E a telefonista enchendo o saco Uma loja liquida tudo E o comunista em cima do mundo Arroz e tax na vila do bando E a diária marcada no pé de surro A vida é de graça Tem gente que paga pra viver Espero uma data Por dinheiro e saúde Vai se viver A vida é de graça Tem gente que paga pra viver Espero uma data Por dinheiro e saúde Vai se viver Eu tenho tudo Eu tenho nada Eu tenho essa canção Eu vivo na estrada Tomem remédio Tudo eu tomo A dor me livra Desse tédio Seja como for São vários dias Que eu não durmo Me devolvo a escada Quero voltar pro mundo Você tem tudo Não vem nada Escute essa canção Antes de sair de casa A velocidade De tudo que acontece Em cada momento Depende de você Tá ruim demora Se tá bom Vai embora E a vida passa Sem a gente viver Tá ruim demora Se tá bom Vai embora E a gente esquece E a gente esquece Antes de amanhecer Eu tenho tudo Eu tenho nada Eu tenho essa canção Eu vivo na estrada Tomem remédio Tudo eu tomo A dor me livra Desse tédio Seja como for São vários dias Que eu não durmo Me devolvo a escada Quero voltar pro mundo Você tem tudo Não vem nada Escute essa canção Antes de sair de casa A velocidade De tudo que acontece Em cada momento Depende de você Tá ruim demora Se tá bom Vai embora E a vida passa Sem a gente viver Tá ruim demora Se tá bom Vai embora E a gente esquece Antes de amanhecer Vamos pra cima Tá ruim demora Tá ruim demora Se tá bom Vai embora Que a gente esquece Antes de amanhecer Tá ruim demora Tá ruim demora Tá ruim demora Se tá bom Vai embora E a gente esquece Antes de amanhecer Boa noite Porto Alegre Boa noite Opinião Boa noite E a gente esquece Que a gente esquece Que a gente esquece De amanhecer De amanhecer E a gente esquece E a gente esquece De amanhecer E a gente esquece De amanhecer E a gente esquece De amanhecer Parece que foi ontem Até parece Que a terra volou Parece que não choveu mais Vamos Ainda existe uma rua Ainda existe um lugar bem melhor O mais difícil é enxergar E a terra não varou De pé na minha calçada E fim de tarde nunca mais Põe o mesmo por aqui E a terra desligou No meio da madrugada E o quarto que já foi pequeno Agora imenso só pra mim E a terra não parou E a terra não parou De pé na minha calçada E fim de tarde nunca mais Põe o mesmo por aqui E a terra desligou No meio da madrugada E o quarto que já foi pequeno Agora imenso só pra mim E a terra não parou De pé na minha calçada E fim de tarde nunca mais Põe o mesmo por aqui E fim de tarde nunca mais Põe o mesmo por aqui 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 A gente dedica A todos os amigos A todos os borrachos e loucos Põe o mesmo por aqui Põe o mesmo por aqui Mão pra cima Mão pra cima! Põe o mesmo por aqui Põe o mesmo por aqui e louco e meu coração idiota ainda chora e eu te esperarei te esperarei pra sempre baby até hoje eu não sei o que você foi embora quero incomodar tentando me ver gritar sou como uma pedra palavras não entocam e dentro é um vulcão pronto a estourar querer estar tranquilo não, não, não aguento mais nem a situação tanto desolado sem você do meu lado parece um outro fim dessa desilusão quero tomar um fim mão pra cima, vai! oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh oh-oh-oh oh-oh-oh oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh e agora estou borrajo e louco E meu coração idiota Ainda chora E eu esperarei Te esperarei pra sempre Vem em mim e até hoje eu não sei Por que você foi embora Ainda chora É com vocês E agora estou aqui Por mais um imóvel E meu coração idiota Ainda chora E eu esperarei Te esperarei pra sempre Baby, até hoje eu não sei Por que você foi embora Ainda chora Ainda chora Ainda chora Ainda chora Ainda chora Se inscreva no canal. As coisas que eu te disse ontem Valem só até a meia-noite Portanto, pense bem, meu bem Antes de tirar a roupa Não acredito em horóscopo chinês São só frases soltas E a tua vida é um programa de TV Que eu tô cansado de ver Compre um jornal, acenda um cigarro comum Espere os dedos ficarem amarelos Porque o teu sorriso já trocou a cor Foi desde o dia que resolvesse crescer As coisas que eu te disse hoje Valem só até o meio-dia Portanto, pense bem, meu bem Antes de botar a roupa Não acredito em horóscopo chinês São só frases soltas Que eu tô careca de ver Compre um jornal, acenda um cigarro comum Espere os dedos ficarem amarelos Porque o teu sorriso já trocou a cor E desde o dia que resolvesse crescer Vá, em vários momentos bons Se foram Vá Vá Compre um jornal, acenda um cigarro comum Espere os dedos ficarem amarelos Espere os dedos ficarem amarelos Porque o teu sorriso já trocou a cor E desde o dia que resolvesse crescer Vá Em vários momentos bons Se foram Vá Vá Em vários momentos bons Cristina Vá Aqui Vá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí